Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A gente segue tentando entender o que vai ser o Atlético de Martim Varini, né? Foi apenas um jogo, mas já revi o jogo, tentei entender novamente alguns cenários e algo que me chamou maior atenção, que eu acho que foi a grande mudança de comportamento do Atlético do Varini para o Atlético do Cuca, é a utilização do meio campo e como esse meio campo é utilizado, não que o Cuca não utilizasse o meio campo mas com o Varini a bola passou muito mais pelo setor e o setor ele teve uma responsabilidade muito maior primeiro, de reter a bola, ele quer que o Atlético tenha mais a bola do que a gente tinha com o Cuca isso passa principalmente pelos jogadores de mais qualidade técnicas, a pele e o Fernandinho e ele também quer que o meio campo ele seja parte do processo ofensivo que a gente não tenha a bola só para esticar com os pontos que o meia também faça parte de toda essa construção o grande ponto é, no setor de meio campo, pelo menos no primeiro jogo a gente teve Eric, Fernandinho, Zapelli e Christian será que esse é o meio campo ideal do Atlético? porque muita gente questiona, por exemplo, a titularidade do Eric, inclusive eu eu não sei se o Eric hoje é o titular do setor eu acho que a gente tem que entender muito bem cada função a gente tem que entender muito bem a responsabilidade de cada um para definir, ah, esse é o melhor nome, aquele é o melhor nome tem jogadores em alta, tem jogadores em baixa, tem jogadores que se sobressai independente do cenário então, a gente vai mudar de aba aqui para a gente ir lá para o campinho, para a gente debater dentro da formação tática do Atlético e da demanda e responsabilidade de cada jogador qual é o meio campo ideal para esse Atlético do Varine que vai ser um Atlético muito baseado na própria estrutura do meio campo Campinho na tela, vamos lá, vamos começar a mexer as pecinhas eu vou botar o Atlético em fase ofensiva, tá? que é basicamente, saída de 3, Kaique, Thiago e Esquivel muita gente me perguntou, pô, Thiago, esse esquema de 3 zagueiros aí do Atlético eu não considero um esquema de 3 zagueiros, tá? é uma saída de 3 porque não necessariamente o Esquivel fica o tempo todo preso a gente teve o Esquivel participando de gol, por exemplo segundo gol do Atlético parte de um cruzamento do Esquivel então o Esquivel vai entendendo onde está a bola e vai estando na zona da bola ah, mas quando a bola estiver lá do lado direito aí o Esquivel vem para cá para se realmente fazer essa saída de 3 mas, por exemplo, a bola está aqui com o Julimar o Esquivel pode ultrapassar, o Esquivel pode vir jogar junto só um ponto aqui para a gente não ficar com uma ideia errada na cabeça a estrutura ofensiva do Atlético é mais ou menos essa Bento no gol, aí saída de 3 Godói muito aberto de um lado, Julimar muito aberto do outro um centroavante eu já botei ali o Maestriani e eu botei o Fernandinho, né? o Fernandinho acho que é muito óbvio que é a peça mais incontestável desse setor eu acho que o setor ele só tem tanto protagonismo só tem tanto potencial só tem tanta capacidade de fazer esse processo de retenção de bola quanto também de ser um setor mais criativo graças ao Fernandinho que é a principal referência, o principal jogador do Atlético então eu acho que a gente precisa também ter um meio campo que jogue junto com o Fernandinho não deixa o Fernandinho tão sobrecarregado mas também que tem a capacidade competitiva de proteger o Fernandinho e tirar a responsabilidade defensiva dele, sabe? então para mim sobram 3 vagas a vaga ao lado do Fernandinho a vaga dos dois jogadores mais à frente pensando que o Atlético ele marca num 4-4-2 e ataca num 3-2-4-1 esse jogador ele pode ser tanto um meia deixar o corredor aqui para o Godoy esse jogador pode ser um ponto dividir aqui o corredor com o Godoy e você centralizaria esse outro meia esse jogador pode ser o segundo atacante com liberdade no primeiro jogo acabou sendo o Christian o grande ponto é em relação ao Christian Christian não se sente à vontade pela direita e o Christian talvez vive uma boa fase acho que muito pelo posicionamento dele então a partir do momento que a gente entende que o Christian aqui ele se sente desconfortável e a gente vai ter o Canobi de volta me vem muito na cabeça o Canobi ai Tiago mas o Canobi vai ser um meia não necessariamente mas o Canobi ele vai estar no setor porque beleza vai ter algum momento que ele vai estar pisando na área vai ter algum momento que ele vai estar mais pelo lado mas ele vai estar pisando no setor central na maioria das vezes para gerar superioridade numérica o Canobi é esse jogador que pode jogar pelo lado mas também se sente muito à vontade jogando por dentro foi assim o melhor momento do Canobi antes de viajar com a seleção uruguaia para a Copa América antes de ser convocado para a Copa América então jogar por dentro ser segundo atacante barra meia atacante não é um grande desafio para o Canobi muito pelo contrário é algo que a gente já sabe e me vem muito aquela ideia do aquela ideia do Klopp que independente da posição sempre tem que ter quatro jogadores por dentro então você vai ter um jogador de boa capacidade de pressão boa capacidade de disputa bom jogo sem bola e também de muita intensidade de movimentação liberdade de movimentos por dentro então acho que nesse sentido o Canobi não sentiria muito e vou te falar se não fosse o Canobi eu pensaria até no Nicão porque acho que o Nicão também faz esse movimento de sair de fora para dentro com qualidade um jogador que atua bem numa faixa central tem esse passe em diagonal buscando a bola lá lá na ponta esquerda é um cara que quando precisa se aproximar da área sabe também pisar na área então acho que nesse cenário reserva do Canobi não seria nem o Christian seria o Nicão sobram duas vagas de camisa 10 e desse volante ao lado do Fernandinho desse volante ao lado do Fernandinho acho que a disputa é muito clara entre Eric e Gabriel Eric parece ser o titular da posição independente de qualquer coisa mas eu sou contra essa escalação do Eric eu acho que o Gabriel que não me agradou no jogo contra o Bahia é importante deixar isso claro quando Sarrafo subiu um pouquinho eu não gostei do jogo do Gabriel mas acho que o momento do Eric principalmente em jogo sem bola é de entregar menos que o Gabriel hoje eu acho que a presença do Gabriel traz uma segurança maior para o setor lembra que eu disse para vocês que esse cara ele tem que ter responsabilidade também de correr pelo Fernandinho e eu acho que o Gabriel até em dinâmica com bola ele vem melhor o Eric foi bem contra o Ipiranga mas se tem um jogador que eu espero para assumir essa posição nesse ano e para os próximos anos precisa se recuperar porque a condição que ele teve afetou muito a parte física dele mas eu acho que hoje em Gabriel, Filipinho e Eric que essa disputa de camisa 5 eu apostaria minhas fichas no Filipinho Filipinho é um jogador que com bola realmente produz pouco mas um jogador que sem bola eu acho que é o melhor nessa questão de ganhar duelos eu acho que o Filipinho é o jogador com mais dinâmica ali para ser um cara que protege bem a defesa um cara que dá essa sustentação para o Fernandinho que tem fôlego para preencher o setor de meio campo sabe, então acho que Filipinho e Fernandinho fariam um bom setor ali acho difícil o Eric ser barrado mas de qualquer maneira acho que a vitalidade do Filipinho a juventude do Filipinho a maneira como o Filipinho pode ser uma peça importante para o Atlético para mim me agrada e me agrada muito e para terminar a última vaga do meio campo eu acho que vocês já sabem quem eu vou botar, né? mas não tem muito mistério não que seria o Bruno Zappelli o Bruno Zappelli sendo esse jogador mais técnico perto da área crescendo nesse sentido sabe, um jogador que tem essa capacidade do passe entre linha um jogador que vem finalizando mais um jogador que tem essa capacidade de criar situações construir cenários não é à toa que é o líder de assistência do Atlético na temporada e o jogador que precisa de menos tempo para criar mais chances de gol do Atlético na temporada e assim junto a Fernandinho e junto a Canob são os jogadores que tem os melhores números de construção então também não é nenhum segredo você ter os seus jogadores mais criativos num setor tão importante o Filipinho seria uma peça relevante para a gente ter ali mais um jogador de pegada então se você pode parar para pensar nesse cenário você pode ter Filipinho sendo substituído pelo Gabriel o Fernandinho sendo substituído pelo Eric o Zappelli sendo substituído pelo Christian Canó pelo Nicão acho que você fica com o meio titular e o meio reserva muito bem definido sabe e você deixa Godoy e Julimar na amplitude jogadores abertos que pontualmente podem complementar o setor mas acho que você tem uma soma de posições muito interessante que faz seu meio campo ganhar força você tem a capacidade de pegada do Filipinho a capacidade de controle de ser um ritmista do Fernandinho a capacidade criativa do Zappelli mais perto do gol e a intensidade do Canob um vai complementando o outro o Canob não tem tanta qualidade com a bola que o Zappelli tem mas o Canob tem intensidade que o Zappelli não tem o Fernandinho tem a capacidade de ditar ritmo fazer boas transições que o Filipinho não tem mas o Filipinho corre pelo Fernandinho e assim vai você vai potencializando um com a presença do outro e a busca que o Atlético tem de um coletivo forte beleza rapaziada eu acredito que esse é o melhor cenário para um setor que vai ser muito utilizado é importante bater nessa tecla a bola ela tende cada vez mais passar por esse setor de meio campo então é o meu setor ideal é o meu setor ideal com o Canob jogando por dentro valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço tchau tchau até o próximo conteúdo tchau